Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez vim falar dos doguinhos, que no vídeo passado eu mostrei pra vocês, né, que eles foram atacados por pouco espinho, que eles ficaram ruim, que o veterinário veio, pegou eles, levaram, né, levou todos, tiraram todos os espinhos, foi uns três dias, assim, triste, mas tá tudo bem, tá bom? Eles estão se alimentando bem e como comem bem, hein? Eu e minha irmã, que estamos cuidando deles. Hoje não deu pra me gravar lá fora pra mostrar todos eles, porque tá chovendo, tá uma chuva bem forte lá fora, aí não dá pra mostrar, porque lá fora não tem cobertura, né, tem muito barro. Então, eles estão lá na garagem nesse momento, porque eu cuido deles e a minha irmã também. Quando tá chovendo, eles ficam lá na garagem, na caminha deles, no cobertor, tudo quentinho. Aí, no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Vamos ter se alimentando, eles brincando, que eles correm bastante aqui, porque aí tem muito mato aqui, natureza, né? Aí eles correm, escada, descem, vão pros matos, às vezes eles somem, eles aparecem tudo. Aí não é que eu vou pegar a comidinha deles, pra me dar pra eles, aí eu encho todos os pratinhos, assim, com a ração, tudo bonitinho. Aí é só chamar que aparece todos. Tem a Meg, a Diana, a Jasmine, a Neguinha, o Bilu, o Bidu, tem o Neguinho, tem a Moana, tem a Amora, tem o Fofão, mas o Fofão e a Amora, eles ficam aqui no meu quintal, né? No outro vídeo eu mostrei pra vocês, porque o Fofão, pra ele, é só a mãe dele. Ele não se tá bem com cachorro nenhum. Quando eu levei as cachorras pra castrar, precisei separar, eles têm que ficar 15 dias de repouso. Não pode correr, não pode subir escada, como tem muita escada aqui, então eles ficaram 15 dias no meu quintal. Aí eu peguei o Fofão e a Amora, coloquei aqui no corredor e deixei só eles lá, todos os cinco. Aí eu fiquei lá, passando o remedinho, onde fez a cirurgia, dando os remédios direitinho, alimentação. E a minha bebezinha, a minha Moana, é o meu chuchuzinho, minha coisa fofa, ela fica lá na sala, na casinha dela. No próximo vídeo, eu vou mostrar a elas também, estão comendo, estão correndo, brincando. Se inscreva no meu canal e deixa o seu like, tá? Na descrição aí embaixo tem o número da minha conta. Pra você sentir no coração de vocês, né? Tiver condições de fazer alguma doação. Qualquer doação vai ajudar bastante, tá bom? Tchau!